Salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo nesse canal. Já começa esse vídeo pedindo desculpa aí porque eu tô meio sumido, faz um tempinho que eu não gravo, mas a minha vida tá um pouquinho correria ultimamente, mas eu prometo, eu tô de volta. E pra marcar esse retorno, nenhum jogo melhor do que esse aqui ó, Fall World. É um joguinho que tá movimentando muito a internet, tem muita gente baixando recordes de downloads aí na Steam, na Game Pass, tá? Então, vamos lá. É certeza que esse jogo vai virar uma série aqui no canal, tá? Eu vou gravando aí conforme for o desenvolvimento do jogo. Eu já andei jogando já esse jogo pra dar uma aprendida mais ou menos na função básica dele, tá? E eu vou começar o mundo do zero pra gente começar e acompanhar aí, tá? Como que vai ser o desenvolvimento. Então se você gostar desse vídeo aí, já deixa esse like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, beleza? Beleza? Então é nóis, cara. Editor, puxa a vida. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar o jogo aqui. Vamos criar um novo mundo aqui pra gente começar do zero, tá? Vamos lá. Nome do mundo. Mundo do Bill. Pronto. Deixar assim. Multijogador off, dificuldade normal, comparações personalizadas. Eu não vou mexer nisso agora, não. Vamos lá. Confirmar. Iniciar. Agora nós vamos criar nosso avatar, tá? Vamos lá. Corpo. Eu vou criar um homem, tá? Eu quero ele colorido, que eu sou meio doido. Vamos colocar ele azul. Vamos fazer ele azul. O que vocês acham? Quero que ele... Opa. Quero que ele seja colorido. Ó. Vamos deixar a perna mais grossa. Braço mais musculoso. O tronco também. Isso aqui é bodybuilder, isso aqui. Bodybuilder tem que ser maior. Vamos deixar aqui, ó. Opa. Ficado desproporcional. Olha aí, ó. Fortão, hein? Perna um pouquinho mais grossa? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Deixei muito nando isso aí. Oxe, mas tem que mostrar... Ah, mas vai mudar aqui, ó. O rosto vai mudar aqui. Vou colocar um rosto brabo. Ó. Um barba ou sem barba? Um barba, né? Um barba vai ficar mais brabo. Olho. Ó. Isso aqui vai dar medo, não vai não? Deixar o olho branco. Cabelo. Moicano. Aqui, ó. Como ele tá um moicano pra ele ficar brabo, hein? Ó. Voz. Ah, yeah. Voz grossa, né? Aí, ó. Voz grossa. Mais grossa que tem aqui, ó. Iniciar jogo. Depois de começar o jogo, não será possível editar o personagem. Planejamos incluir a função de edição em atualizações futuras. Então, provavelmente, mais pra frente, ele vai deixar a gente mudar aí o personagem, né? Mudar cabelo. Cor, sei lá. Já começa com três pau aqui na minha cara. Vou lembrando, pessoal, que o nome dos bichinhos aqui, que seriam os Pokémon, é pau. E a tradução de pau é amigo, tá? Então, eu tô pensando aqui numa forma de fazer esse vídeo sem as piadinhas de quinta a sério, mas eu acho meio difícil, tá? Porque ficar chamando de pau, você já sabe, né? Que não vai dar bom. Vamos lá, já iniciei aqui no meio de uma praia. Nossa, ficou meio estranho, né? Os ombros dele. Não, ficou normal. É só na Catsim, só. Tá, beleza. Vamos lá, já iniciei aqui dentro de uma caverna. Pessoal, a primeira dica que eu posso dar aqui, ó. Como eu já joguei um pouquinho, é que você pode criar a sua base em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não tem... Tipo, ah, você tem que ir ali e começar por ali. Não. Você pode ir em qualquer lugar. Pode andar no mapa e vamos conversar com esse cara aqui. Cara, não. É uma mulher. Mais uma pessoa refugiada. Faz tempo que não vejo alguém que não cheira pau. Olha aí, ó. Eu falo, eu falo. Vai ser difícil. Esta ilha é um inferno. Todo mundo que veio comigo já partiu dessa para melhor. Todos tiveram uma vida roubada por paus ferozes. Você também não deve baixar sua guarda. Ah, beleza. Não vou baixar a guarda pro pau. Posso compartilhar o mínimo de recursos com você. Mas se quiser ter uma vida longa, precisa ser mais forte. Beleza, ok. Tá, o que você vai compartilhar comigo? Ah, deu 10 madeiras. Tudo bem. Vamos lá. Ó, já temos aqui uns pauzinhos andando, ó. Enquanto você não mexer com eles, eles vão ficar de boa. Mas você dá uma porradão neles, aí já viu, né? Vamos começar a coletar aqui as coisas, ó. Eu poderia construir aqui. Mas você vê que tem muita coisa. Essas pedras aqui, ó. Que ela faz parte do cenário. Não dá pra você retirar a pedra dela. Diferente dessa aqui, ó. Essa aqui você pode retirar a pedra, ó. Mas tá vendo? Tem muita coisa, ó. Tem a pedra ali que também... Deixa eu ver se essa aqui faz parte do cenário também. Ah, essa aqui também faz parte do cenário. Você não pode tirar a pedra aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, tirar essa pedra aqui, eu não ia conseguir. Então, vamos achar aqui um lugar mais aberto. Tem mais espaço pra gente criar aqui a nossa base. Ó, tem um espacinho legal aqui, ó. Ó, bem aberto e tal. Mas uma segunda dica que eu posso dar pra vocês é criar a base onde tem pedra e minério de ferro. Que é uma coisa que eu vou usar bastante, bastante. Então, vamos lá, ó. Ó, isso aqui é pedra. E isso aqui é minério de ferro. Então, aqui já seria um lugar bacana pra gente criar nossa base. Vamos ver se essa... Ó, essa pedra, tá vendo? Quando fica contornadinho assim, ó. Quer dizer que eu posso cafetar ela. Coletar pedra, no caso. Vamos ver. Essa aqui também, ó. Ó, essa aqui também. E aqui o minério de ferro. Seria um bom lugar pra gente criar nossa base aqui. Mas vamos ver aqui se a gente consegue um lugar mais aberto. Vamos criar aqui mesmo. Vamos criar aqui mesmo. Já é um bom lugar aqui, ó. Temos pedra e minério de ferro. O que a gente precisa, pessoal? A primeira coisa que a gente precisa aqui pra criar nossa base é criar... Deixa eu ver se eu lembro o nome. É isso aqui, ó. Caixa de paus. Mas não tá liberado ainda. Então, primeiro a gente vai criar aqui, ó. Nossa bancada primitiva. Preciso de duas madeiras. Então, vem aqui, ó. Bancada primitiva. Vamos criar... Vamos usar os cantinhos aqui da varela. Se a gente for fazer uma coisa, a gente vem aqui. Pronto. Bancada primitiva. É aqui que eu vou começar a fazer minhas primeiras ferramentas. Ó, fiz uma coisa e já avancei de nível. Já estamos lá no nível 2. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, ó. É... Clava de madeira. Tocha portátil. Picareta de pedra. E machado de pedra. Beleza. Então, é... Vamos fazer isso aqui primeiro, já que a gente já tem madeira. Opa. Bom, já fiz aqui, ó. É... Como que é o nome disso aqui mesmo? Clava de madeira. Bom, já fiz na clava de madeira. Vamos pegar primeiro aqui essas ferramentas tudo aqui, né? Que vai ajudar muito pra gente. Então, a gente precisa aqui, ó. De pedra, mais pedra e pedra pra caramba. E pedra e madeira. Vamos lá. A gente já podia pegar aqui, ó. Já temos o chão. Pegar esse que a gente vai usar bastante também. Só que essa ferramenta aqui não é muito boa pra pegar pedra. Olha o tamanho desse pó aqui, ó. Dinossom. Vai, deixa ele quieto aí. Se eu inventar de mexer com ele, eu tô lascado. Pedra aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue tirar umas pedrinhas aqui. Porque isso aqui vai demorar pra caramba, ó. Três pedra. Aparece aqui, ó. Na esquerda, ó. Quatro pedras. Bom, já catei umas pedras aqui. Agora vamos pegar um pouquinho de madeira. Que a gente vai usar bastante também. Bom, já pegando aqui um pouquinho de madeira. Vou tentar aqui pegar umas comidinhas, né? Um escutinho vermelho. Vamos ver se a gente já consegue fazer aqui. Pelo menos o básico aqui pra gente... Ó, já conseguiu fazer tudo. O que é mais importante aqui? Essas duas aqui, ó. Primeiramente já são as mais importantes. Depois a gente faz a tocha. Vamos pegar de madeira primeiro. Beleza. Vamos ver se a gente já consegue fazer a picareta. Picareta eu preciso de duas pedras. Vamos pegar mais um pouquinho de pedras. Isso aqui dá pra pegar também. Bom, já peguei duas pedras aqui. Vamos fazer a picareta. Beleza. Opa. Vamos lá. Vamos fazer a picareta. Esse começo aqui, pessoal, é um pouquinho mais chatinho. Porque não tem tanta ação. Porque praticamente você tá começando aqui a montar sua base. Vamos lá. Vamos fazer agora aquela bancada de pau. Não tem aqui liberada ainda, porque eu tenho que vir aqui e liberar ela. Tecnologias. Liberar. Já vamos liberar tudo que tem no nível 2 aqui. Aqui não dá ainda. Vamos lá. Primeiro é a caixa de pau. O que eu preciso aqui pra construir a caixa de pau, madeira e pedra. Mas você vai ver que aqui, com essas ferramentas aqui, é mais rápido. Cada porrada aqui é uma madeira. Você olha ali, tá vendo? Seis, sete, oito, nove, dez, madeira. Aí, aqui a madeira é a mesma coisa. A gente pega a picareta aqui, ó. Aí é mais rápido que com o bastão. Acho que aqui já dá pra fazer nossa caixa de pau. Beleza. Vamos tentar colocar bem no meio. Eu ainda acho que vai pegar uma parte da montanha. Porque o raio da base é bem grande. Mas aí, se pegar lá pra baixo é pior também. Então, vamos deixar mais ou menos aqui no meio. Vamos ver aqui no mapa. Ah, não dá pra abrir o mapa com o negócio aberto. Então, é o seguinte. Vamos tentar pelo mapa. Ah, não dá pra dar muito zoom. Então, não vai ser legal aqui. Bom. Vamos só um pouquinho mais pra cá. Eu acho que eu tô mais ou menos no meio. Então, vamos fazer a caixa de pau aqui. Beleza. Ficou louco. Ficou vermelho até lá. Beleza. Já conseguimos aí a nossa primeira caixa de pau. Mas não tem nenhum pau aqui ainda. Vamos lá. O que a gente pode construir mais? Uma caixa pra armazenar as coisas. Preciso de madeira. Pra gente ir coletando aqui. E não ter que levar no inventário. Porque a bolsa pesa. Então, começa a ficar cheia. Ele tá fechado. Se vocês olharem aqui embaixo. Tá vendo? Aqui vai mostrando o nível da bolsa dele. Eu tenho 300 de espaço. Tá vendo? 197. 203. 209. Se encher, ele começa a ficar lerdão. Vamos pegar mais pedra aqui. Porque precisa disso pra fazer tudo. Pedra e madeira. Ó, tá vendo? 258. 260. 271. Tá quase que eu não enchei no inventário. Então, o que a gente faz? Vamos fazer aqui uma caixa. Pra gente ir guardando essas coisas. Vou colocar aqui. Pronto. Porque aí não preciso ficar carregando pedra. Madeira. Essas coisas no inventário. Eu venho aqui, ó. Guardo, guardo. Guardo e guardo. Eu deixo só comida aqui comigo. Senão, eu não consigo comer depois. Dá pra ele comer. Vamos ver aqui. Tá, vamos lá na bancada. Vamos ver se a gente consegue fazer já aquela pokebola pra gente pegar o primeiro pau pra ajudar a gente a trabalhar. Porque os paus te ajudam a gente a trabalhar aqui na base. Vamos fazer o máximo. Já terminamos aqui. A esfera de pau, não é pokebola. Ó, temos quatro. Beleza. Já podemos sair pra capturar o nosso primeiro pau. E eu vou ver aqui, ó. Aquele ali eu não vou mexer. O que eu tenho aqui pra dar na cabeça deles, ó. Vou dar uma retada. Aqui, ó. Bastão na cabeça deles e tentar capturar eles. Vamos lá. Vamos mudar pra capturar o nosso primeiro pau, hein. Será que dá bom? Aqui, ó. Essa marca aqui, azul, ó. Ela diz até onde vai minha base. Tá vendo? Quer ver, ó. Deixa eu ver o tiratema aqui. Até onde vai minha base. Ó, aqui na montanha, ó. Até que foi bacana aqui o resultado. Eu peguei bem na pontinha. Tem um pedacinho lá embaixo. Ai, caramba. Sai daí. Não quero mexer com isso, não. Se você só dar uma nem me eu já era, mano. Agora aqui, ó. Tá vendo? Aqui, pegar uma montanha. Se eu tivesse com um pouquinho mais de paciência... Ah, mas eu consigo construir coisas aqui. Aqui em cima, ó. Tem um espacinho bacana. Eu consigo, ó. Aqui tem até um espacinho legal. Deixa eu pegar a madeira aqui. Pego tudo. Porque isso que é importante. Tá vendo? Eu pego um bom pedaço da montanha. E dá... Ai, meu Deus. Eu achei que ele ia morrer. Tá vendo? E daqui, ó. Ainda pega um pedacinho da água. Aqui praticamente é um espaço perdido. Porque eu não consigo fazer nada. Acho que aqui embaixo também não. Não tenho certeza. Uma pedra. Vamos pegar. Tá vendo? Aqui acho que até consegue. Umas caminhas e tal. Então, beleza. Vamos lá na nossa primeira missão. Eu capturarei um pau. Ele já saiu correr, né? Você vai ser o primeiro, mano. Nível 1? É você mesmo que eu preciso, mano. Volta aqui. Volta aqui que eu não tenho muito fôlego pra correr, mano. Não vou fazer nada com você, não. É só uma porrada na cabeça pra eu te capturar. Volta aqui, rapaz. Você corre mais que eu. Não. Não. Ai. Vai. Ai. Perdi o fôlego. Ai. Calma. Calma. Ai. Perdi a pôr-se-a-bola. Tá aqui. Vai. Ah, 100%. Beleza. Capturando o nosso primeiro pau. Já posso usar ele aqui, ó. Tá vendo? Volta pra cá. Vou deixar você na base. Você vai me ajudar na base. Vamos capturar uma galinha. Parece que tá fácil, hein. Nível 3? Bem. A galinha é uma bobona, né? Ela não ataca a gente. Já capturamos aqui dois paus. Então, beleza. Vamos colocar eles pra trabalhar lá na base. E eu... Opa. Ai, meu Deus do céu. Vem não, mano. Coloca os paus pra brigar. Vai, bate dele. Bate nele, bate nele, bate nele. Vai. Não, mano. Não apanha, não. Ai, matou ele. Como é que eu vou matar ele? Queria capturar ele também, mas tudo bem. Vamos lá. Vou botar pra base. Vou colocar ele pra trabalhar lá. Ah, não. Ele matou o meu. Agora que eu percebi, ó. Vamos lá. Ah, vou voltar lá. Vem cá. Só porque você matou o meu. Vai trabalhar pra mim agora. Eu errei. Eu capturei mais um pau aqui, ó. Opa, tem um cara andando aqui. Vamos ver o que ele quer aqui com mais. Vem cá. Volta aqui. Olha quem é. Comerciante e itinerante. Olá, hoje temos itens muito bons à disposição. Ó, posso comprar ou vender? Vamos ver. Deixa eu vender esse gato infeliz aí. Não, tenho só essas coisas aqui. Vamos ver se a gente consegue vender alguma coisa pra ele. Vem vender aqui. Ovo. Ovo. Vendei. Ixi, mas cinco moedinhas eu não consigo comprar nada. Não tenho. Vamos colocar aqui, ó. Aqui, como ele morreu, ele vai se recuperar em dez minutos aqui. Ele vai se recuperar. Então, vamos colocar outro aqui pra trabalhar pra gente. Ó, vai ficar aqui embaixo, ó. Paus na base. Certo? E conforme eu vou melhorando minha base, vai aumentando mais espaço aqui pra eu colocar os pau pra trabalhar. Mas, por enquanto... Não, vou deixar ele aí. Vamos lá. Vamos fazer mais bola de pau. Mas, primeiro, eu preciso madeira e pedra. Vamos lá. Bom, já capturei aqui. Já peguei aqui mais madeira e pedra. Ó, tá vendo o pau já trabalhando lá, ó? Ele foi coletar madeira e colocar na caixa. Vamos fazer mais bola de pau aqui. Faz o máximo. É, só dá pra fazer um. Tá. No nível dois, vamos ver o que ele liberou mais aqui pra gente, ó. Pô, no nível três... No nível dois, não. Eu tenho três... Eu já tô no nível quatro. Então, ó. Já posso fazer um orciflash. Vamos liberar. Vamos liberar. Vamos liberar tudo aqui. Liberar tudo. Escudo. Escudo. Lança. Roupa. Vamos fazer isso aqui tudo, ó. Antes de sair pra capturar os pau mais fortes. Então, o que eu preciso pra fazer a arco e flecha? Ó, eu já posso fazer. Então, vamos fazer ele aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos fazer o arco. Vem cá, me ajudar. Não, nem você, não. Vou até ali, ó. Olha lá, ó. Me ajuda, tá vendo? Aí fica mais rápido a produção. Tá vendo? Beleza. Ai, espera aí. Espera aí, vou pegar. Vem. Boa. Vamos fazer flecha agora. Máximo, dezoito flechas. Vem cá, me ajudar de novo. Vem. Bora. Então, vamos lá, pessoal. Acabei de fazer minhas flechas aqui, ó. Então, eu tô com um arco aqui, mas 54 flechas. Deixa eu ver. Ó, ele tá com fome. Vamos dar comida pra ele. Começa com ele aqui. Aqui, ó. Beleza. Agora, vamos ver lá o que nós precisamos aqui pra aumentar aqui, ó. Nossa caixa de pau. Ó, tá vendo como eles vão trabalhando, ó. Legal, eles vão guardando aqui as tritinhas na caixa. Vamos guardar a moeda. Vamos guardar a frutinha que eu não consigo comer. Esse só tem isso de comida por enquanto. E eu só tenho uma esfera de pau só. Vou ter que fazer mais. Vamos ver aqui, ó. Opa. É isso não. Aqui, ó. Melhoria, no V. Ó, eu já posso melhorar minha caixa de pau. Beleza. Ó, já consigo agora colocar dois pau pra trabalhar. Tá vendo? Conforme eu vou aumentando de nível, ele vai deixando aqui mais pau pra você trabalhar. Então, vou colocar mais um aqui, ó. Deixar os dois aqui trabalhando. Beleza. Vou pra o próximo nível aqui, ó. O que eu preciso? Construir cama simples. Então, vamos ver qual que é a cama simples aqui. Cama simples é essa aqui, ó. Eu preciso de 20 madeiras e uma lã. Tá. Provavelmente eu não vou conseguir fazer isso agora porque pra pegar uma lã, eu preciso matar uma ovelha e eu preciso andar. Então, vamos fazer aqui primeiro a caixa. Vamos fazer primeiro aqui a caminha dos paus. Porque ele aparece a mensagem aqui, ó. Ó, pau sem cama fica de mau humor. Preciso fazer duas camas. Deixa eu ver se já tá liberada a caminha deles. Já tá liberada. Vamos lá aqui, ó. Eu preciso de madeira e fibra. Então, isso tudo eu consigo na árvore. Vamos separar esse cantinho aqui, ó. Pra fazer as caminhas de pau. Embora eu não tô enxergando muita coisa aqui. Fazer uma aqui. Vem cá, ajudá-lo. Vou fazer a caminha de vocês. Agora eu vou fazer mais uma porque tem dois paus lá trabalhando. Dois paus na base. Beleza, já fiz as duas caminhas. Tá anoitecendo e ele vai começar a sentir frio. Então, eu tenho que fazer uma fogueira. Vamos ver se tá liberada a fogueira. Já tá. Eu preciso de madeira. Vou pegar madeira. Bom, acabei de pegar bastante madeira aqui, ó. Tá vendo que ele já tá com frio? Se eu deixar ele sentindo esse frio, ele começa a perder sangue. Começa a perder vida. Se eu olhar lá embaixo, lá na barrinha verde, a minha vida tá caindo, ó. Porque eu tô com ele que ele tá com frio. Vamos fazer aqui a fogueira. Vamos fazer a fogueira aqui perto. Os paus já tá dormindo lá, ó. Os dois dormindo. Beleza, ó. Já não tá com frio. Beleza. Estamos no nível 4. E eu preciso aqui, ó, pra aumentar a caixa de pau, construir uma cama simples. Mas, pra construir uma cama simples, eu preciso construir um acampamentozinho. Uma casinha. E eu vou fazer isso quando amanhecer, porque tá muito escuro. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar a fogueira pra fazer as bolas de pau. Vamos ver o que eu preciso aqui. Onde tá minhas coisas que tá tão escuras aqui que eu não consigo enxergar. Deixa eu ficar pra cá. Escolher receita. Tá, eu preciso de fragmento de palúdio. Beleza. E eu consigo esses fragmentos nesses negocinhos azuis, ó. Tem um negócio verde ali que eu já vou pegar, mas eu não preciso tanto dele agora. Ele tá aqui pertinho, então eu não preciso muito ocupar. Fragmento de palúdio eu tiro desses negocinhos azuis aqui, ó. Essas pedras de palúdio. Bom, eu já coletei bastante aqui fragmento de palúdio. Tá meio escuro, tá meio difícil de enxergar as coisas aqui. Mas tá noite e dura um pouquinho ainda a noite. E como eu não tenho ainda cama pra dormir, quando eu tiver cama pra dormir, eu consigo colocar ele pra dormir e já logo, logo fica de dia. Tipo, eu já coloco pra dormir e já fica de dia. Vamos fazer aqui. O que eu preciso mais aqui? Vamos pegar pedra. A gente vai fazer bastante as bolinhas de pau lá. Esfera de pau. Já capturei bastante pedra aqui? Capturei não. É, craftei. Mas vamos lá. Cadê? A dificuldade de enxergar as coisas aqui no noturno. Aqui é um pau aleatório, dormindo. Achei que era o meu. Esse aqui que eu tô tomando aqui como rumo aqui de onde tá nas coisas. Que eu sei que tá por aqui, ó. Minha bancada. Rapaz, tá difícil enxergar. Aqui, ó. Ó, já conseguiu fazer uma quantidade boa. Agora eu vou fazer 10. Bom, já fiz minhas esferas de pau. Eu vou esperar amanhecer pra fazer a casa. Porque senão eu vou fazer tudo errado nesse escuro. Deixa eu voltar um pouquinho pra cá. Porque eu tô com frio. Já tô na metade da vida já de frio. Dar comida pra ele. Eu não tenho comida pra dar pra ele agora. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, não. Dá pra fazer aqui na fogueira, ó. Vou fazer aqui, ó. Bom, já fiz a... A frutinha aqui assada. Vamos dar pra ele comer agora. Beleza. Agora eu vou esperar um pouquinho aqui. Já vou dar um corte no vídeo até amanhecer. E eu já volto com vocês. Bom, pessoal. Voltando aqui, ó. Já tá ficando de dia. Eu vou aproveitar aqui esse tempinho aqui. Já pra coletar madeira. Porque pra fazer minha casa vai precisar de muita madeira. Vamos lá. Vamos catar madeira. Bom, pessoal. Já peguei bastante madeira. Já tá bem claro aqui já. Agora eu já consegui enxergar bem aqui pra fazer minha casa. Só vou decidir aqui onde eu vou fazer a minha casa. Acho que eu vou fazer aqui, ó. Pra fazer a casa tem aqui, ó. Não liberei. Pera aí. Tecnologias. Aqui, ó. Eu não tenho liberado ainda. Kit para criar uma base de madeira. Então tá. Vamos fazer essas missões aqui primeiro. Até liberar aqui as paredes da casa. Tá. A gente precisa de aumentar de nível. Então vamos fazer o seguinte. Eu já tenho flecha e tenho bola de pau. Então eu vou capturar mais pau. Vou sair aqui. Pra gente ver se o que a gente consegue capturar aqui. Ó, ovelha. Vamos capturar um ovelha aqui, ó. Lamba, ó. Toma. Toma. Ó. Nossa, achei que ele ia continuar rolando. Peguei. Peguei. Peguei, peguei, peguei. O gatinho já matou ela pra mim. Beleza, vamos lá. Já capturamos uma ovelhinha aqui. Vamos ver se a gente consegue mais. Tem uma bolinha verde ali. Vamos pegar. Vamos deixar aqui alguma coisa sem equipar. Pra gente ficar correndo sem ela, não. Eu não gosto de ficar correndo com coisa na mão. Acho meio estranho. Pegamos uma bola verde aqui. Essa bola parece ser boa. Vamos lá. Será que a gente consegue pegar a raposinha ali? Fox Parks. Fox é raposa no inglês? Vamos lá. Será que a ovelha consegue me ajudar? Ah, esse já tá morrendo. Não, volta. Ah, mano. Eu não quero mexer com esses aqui. Nível 10. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo mexer só com ele ali. Deixa ele se separar. Você destaca, filho. Você destaca. Sai de perto deles aí que eu não quero mexer com eles. Não, 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 não. Não. Ixi, eles vão brigar entre eles. Não, mata ele não. Eu queria que você fizesse isso, cara. Eu queria capturar ele. Tudo bem. Ah, eu queria tanto capturar a raposinha. Vamos ver se a gente acha outro. Ah, cara. Decepciona. Meu Deus. Mamorest. Tem 4 mil de vida. Mas eu tenho que passar bem longe desse cara aqui. Vamos lá. Ó, tem um pauzinho diferente ali, ó. Vamos pegar ele. O que é isso? Como é o nome desse aqui? Gumons. Não, sai de perto do cavalinho. Eu não quero mexer com o cavalinho. Nossa, tô ruim. Nossa, essa flecha é horrível. E aí, ó. Nossa, se tira a metade dessa aí. Ah, agora está. Bem. Beleza. Vamos se alimentar aqui. Beleza. Já peguei o bicho estranho lá. Aí eu vi que tinha uma raposinha diferente aqui, ó. Uma branquinha. Vou pegar essa sujeira aqui. Ali, ali, achei. Gremis. Vamos lá. Vamos catar ela. Bem. Vem, 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 vem. 72%. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Beleza. Vamos andar com ela. Ela parece ser boazinha pra me ajudar. Beleza. Quantas bolas de pau tenho? Eu tenho nove ainda. Tenho bastante comida. e tem quantas flechas? 31, não, dá pra capturar mais ainda, vamo lá, eu queria capturar raposinha, vamos ver se a gente achar raposinha aquela raposinha de fogo lá parece ser boa meu deus, ah lá lá lá, tem um monte ali, vamo lá cara, ele é nível 5, se a gente consegue vamo lá em grammy, você tem que me ajudar, hein eu dou a primeira e você mata neles, não, pega eles pega, 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 vai, 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 vai Agora vamos liberar esse ponto de aqui, esses pontozinhos aqui dessas estátuas, enquanto elas estão vermelhas, não estão liberadas ainda. São pontos de teletransporte. Vamos lá. Vamos matar isso aqui. Vamos ver o que ele dá. Se isso é a delã. Opa. Tem raposinha. Queima ela. Vai, vamos pegar o meu... Ai, esse que ela me mata. Vou te pegar também. Vou botar ela pra trabalhar. Vou botar ela pra trabalhar pra mim. Vem. Boa. Pega em mesa de palúdio. Nossa, meu inventário está cheio, está vendo? Eu não consigo nem pular, nem enrolar mais. Então, beleza. Vamos voltar pra base. Desbloqueei aqui, viagem rápida. Eu venho aqui na minha base aqui. Venho pra minha base. Beleza. Vamos guardar as coisas. Guarda lã. Guarda pedrinha. Couro. Isso aqui eu vou comer. Isso aqui guarda. Madeira guarda. Guarda. Ó, frutinha. Guarda. Isso aqui guarda. Beleza. Vamos lá. Eu já posso melhorar algum tributo? Posso. Tenho quatro pontos de tributo aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar mais vida, mais fôlego, mais ataque, velocidade e capacidade. Aumentar o inventário também, pra gente conseguir carregar mais coisas. Beleza. Vamos ver se já está liberado lá a casa? Ainda não. O que eu preciso? Ah, não. Desbloqueou sim. Beleza. Agora a gente pode construir nossa casa. Aqui, ó. Vamos fazer a base dela. Vamos fazer bem aqui perto. Vamos planejar aqui. Eu vou construir aqui, ó. Acho que aqui fica melhor, ó. Vou construir aqui. Conseguir mais pra cá, possível? Primeiro melhor ir pra cá, se não conseguir eu fazer. Eu vou fazer pelo menos uns quatro desse aqui. Aqui. Será que eu faço grande? Vamos fazer pequeno. Vamos fazer pequeno, porque nessa frente vai liberar pra gente fazer de concreto. Vamos fazer a nossa casinha. Mas se fosse tão rápido, construir uma casa assim. Beleza. Vamos fazer aqui agora uma janelinha. Calma. Aqui. Vamos colocar o teto. Cadê o teto? Telhado de madeira. Aqui, ó. Telhado de madeira aqui. Aqui. Ó, já avancei de nível. Estamos no nível 6. E agora fazer a porta. E por último, aqui na casa, nós vamos fazer a cama. Cama simples. Abre a porta aí. Pra gente conseguir melhorar a caixa de pau. Vou colocar lá no cantinho aqui. Beleza. Vamos fazer a nossa cama. Mecara aí vocês. Me tem que ajudar aqui. Meu vagabundinho. Bora? Agora não precisa mais. Eu terminei. Eu consigo dormir. Tá vendo? De noite, quando eu durmo, eu já acordo já de dia. Então, beleza. Não precisa dormir porque tá de dia. Então, beleza. Ah, aqui eu já consigo melhorar a caixa de pau. Vamos lá. Deixa eu guardar aqui essa pedra. Isso aqui pesa no inventário. Vou pegar essa putinha e deixar a pedra. Vou guardar isso aqui. Vou guardar o minério. Beleza. Aqui, ó. Já consigo aqui, ó. Melhorar. Já consigo colocar mais um pau aqui pra trabalhar. Vou colocar mais um. Gatinho já tem. Vamos colocar a raposinha. Como eu tenho duas. Deixa outra aqui. Deixa esse aqui também que acho que não vai me ajudar em nada. A ovelha também deixa aqui. Não, deixa esses dois aqui, ó. Vamos deixar eles aqui. Pra me ajudar. Então, beleza, pessoal. Vou terminar esse primeiro vídeo aqui pra não ficar muito... Muito... Cumprido. Beleza. Então, a gente tá terminando aqui, ó. No nível... Qual é o nível que eu tô? O nível que eu tô? Nível 6. Então, acabamos essa primeira parte aqui da série. No nível 6. Já conseguimos construir nossa casa. Fogueirinha. Comida. Capturamos um pause. Já se inscreve. Já deixa seu like. Deixa seu comentário, beleza? Pra você acompanhar os próximos vídeos. Vão ver aí até onde a gente consegue ir, beleza? Capturar uns pau da hora, beleza? Então, é isso, galera. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Muito obrigado a quem deixou aquele like. Assistiu até o final, beleza? Então, fica aí comigo. Nos próximos vídeos, não se esquece de inscrever no canal, beleza? É nóis, mano. Até um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma